Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Dos federais, a explosão do Brasil Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é impacto ou falta de amor Só sei que quando penso nela me dá uma tortura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho? Eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura Que pra essa doença só o tempo pura Que ela é o remédio pro meu coração Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é impacto ou falta de amor Só sei que quando penso nela me dá uma tortura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho? Eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura Que pra essa doença só o tempo pura Que ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura Que pra essa doença só o tempo pura Que ela é o remédio pro meu coração Que ela é o remédio pro meu coração